Uma com nenhuma e um flat ride? Não, uma com nenhuma não, desculpa. Só flat ride, já. Algo mais? Só isso. Eventos aleatórios, eventos aleatórios que eu vivi. Fala, galera. Começando o vídeo de hoje com um momento muito importante na vida do jovem adulto, que nem é mais tão jovem assim. Eu fui ao mercado comprar pão de queijo congelado. Nesse momento aí eu tava na dúvida, porque tinha uma versão mini, que era um pão de queijo pequenininho, que eu peguei, mas depois me arrependi, acabei trocando pelo tradicional mesmo. Não que eu seja uma pessoa totalmente tradicional, tá? Depois eu passei na frente daquela obra que eu mostrei no vídeo anterior, com a escavadeira, agora eles já fizeram uma calçadona. Passeando com a Kimi, um cara parou a gente e perguntou se o pelo dela é assim por causa de um gene recessivo. Eu achei muito capiciosa a pergunta dele, mas essa resposta não estava na ponta da minha língua, então não soube responder, foi mal. Vamos a uma praça muito maneira que tem aqui no bairro, bem legal mesmo. É uma praça que tem uma árvore, um tronco de árvore caído ali, bem curioso, é legal. E beba água, galera, pelo amor de Deus. Esse vídeo aí já tem um tempinho, mas a qualidade do ar aqui em São Paulo só piorou. Temos água pra cachorrinho também, ela tava esbaforida, olha só. O meu tornozelo seguia torcido daquele futebol e a gente tava andando bastante, então ele tava sofrendo um pouquinho. A gente andou até a feirinha da Benedito Calixto, que é uma feirinha de antiguidades, olha só, a primeira barraquinha que a gente já parou era essa dos óculos. E aqui do lado tinha chaveiros irados. A Gabi tava interessada num óculos desses mais fininhos, assim, parece que tá na moda, não sei. E a Kimi já tava cansada, ela tava muito distraída com muita coisa que tava acontecendo ali na rua. Esse cara vendia os telefones mais maneiros do mundo, deu até vontade de ter um telefone fixo desse transparente. Quem me conhece sabe que eu adoro tecnologias do passado transparentes. Hoje em dia não se faz mais essas coisas transparentes, eu acho. Encerrando esse dia, a gente foi ao cinema assistir ao famigerado filme Long Legs, e a expectativa tava muito alta, tão alta que não se faz isso, galera. Achei que eu ia sair me cagando do cinema, mas é um bom filme apenas. Aqui eu queria te mostrar que a fileira tava vazia, mas a luz apagou. Outro dia aí, vivão e vivendo, fomos a um restaurante hypado ali no TikTok, que é um restaurante com lojinha também. Esse aí é o nome do estabelecimento, é uma mistura de comida culinária brasileira com culinária asiática, uma coisa cheia de trecos na parede. Eu aprovei, viu? Gostei, achei a experiência prazível. Eu amei que tinha uma categoria no cardápio só pra cumbuca, né? Que é o melhor jeito de se alimentar a partir de uma cumbuca. Tinha um arroz de rabada com chocolate, muito curioso. Não pedi, mas fiquei curioso. Na parte da lojinha eu destaco aqui com exclusividade para você esse belo copo. Achei um copo fera. Top, top copos. Esse gancho também pra aprender coisas numa estética mais oficina, assim, mais rústico. Eu gosto também. A parte da loja ali na entrada, cheia de coisa nas paredes também, nas estantes, vários vasos. Parece uma loja de antiguidades. Tinha esse sofá na estante. Como é que senta ali? Não sei, mas achei legal. Jogo rápido aqui, te mostrando o meu pratinho. Era frango com, enfim, tinha uma pasta de pimenta no cantinho, que eu não me aventurei muito. Pausa para cuidar da minha saúde respiratória. Olá, boa tarde. Você já fez a sua lavagem nasal hoje? Pois é, tem que fazer, galera. Um pozinho de miojo. A qualidade do ar está tenebrosa, não sei se você já ficou sabendo. Tem que ir misturar? Peraí, deu errado. Eu acho que está dando certo. Eu sou muito dramático. Tá bom, né? Tá bom. Ok, acho que podemos voltar para o vídeo. Seguimos num passeio totalmente paulistano. A gente foi a uma loja, barra café, barra laboratório de fotografia analógica. Enfim, é um prédiozinho ali na Santa Cecília que tem tudo isso que eu falei e eu achei bem legal. Viu tudo muito bonitinho. Várias coisas para ver, para mexer, não comprar nada. Mentira, eu comprei umas coisas. Logo na entrada tinha um adesivo do Caleri. Toca no Caleri que é gol, então já me conquistou. Gostei também desse chaveirinho aí que é feito com peças de Lego, uns cabos de áudio, né? Cabo P2. Cara, gostei muito. Gosto dessas coisas que misturam trecos. Aqui uns bonezinhos, para quem gosta de bonezinhos. Achei o pôster que é absolutamente a minha cara. Capture everything, every moment, desculpa. Capture todos os momentos, né? Eu sou um pouco assim. Adorei os azulejos da parede ali do lado do prédio. Eles eram bem simples, porém show de bola. Acho que é a expressão correta. Tinha uma varandinha muito charmosa ali na loja de decoração. Eu entrei, tomei um solzinho. Outra coisa muito legal é que na cafeteria o cardápio era num álbum de fotos, com fotos analógicas. Pedi um flat white. Muito chique, né? Gostei. Cara, eu gostei muito dessa camerinha conectada nesse monitor antigo também. Essa instalação que fica ali nessa estante. Um espelho gigante. Voltando a falar ali da TVzinha, eu acho que eu teria um negócio desse em casa. Será que é meio esquisito? Mas eu meio que teria mesmo. Embora talvez filme alguns fantasmas à noite, eu não quero falar sobre isso. Deixa eu seguir te mostrando a loja aqui. Tinha várias camerinhas e tudo mais. E tinha também a capivara de tênis. Esse é o momento do like. Vai dar like no meu vídeo, por favor. Na saída, eu colei ali um adesivo da Frida Fridinha pra mostrar que eu aprovei o lugar. Eu não. A Frida aprovou o lugar. Pra quem tá perguntando dela, ela ainda tá na casa dos meus pais, mas ela vai voltar, tá, gente? A gente faz esse revezamento. Cara, esse dia a gente bateu muito perna. A gente foi parar no Parque da Água Branca, assim, do nada. Criançada brincando ali na areia. Ah, a gente comprou um quadrinho também naquela loja, mas eu esqueci de filmar. Depois eu mostro. A gente andou mais um pouco ali no Parque da Água Branca e fomos parar. Adivinha onde? No Minhocão. Programa paulistano, galera. Esse vídeo aqui, muito rolê paulistano. Diz aí se tem uma vista dessa no Rio de Janeiro. Não tem. Não tem. Tô falando que não tem. Já fui pro Rio de Janeiro. Não tem. Olha só o gatinho ali se esgueirando no beiral. Galera, isso aqui no metrô não parece aquele projetor da Samsung, sabe? Aquele portátil. Chega de bobeira, gente. Eu só queria agradecer aqui no final a sua atenção até agora e dizer que eu tô empolgado, né? Já falei nos outros vídeos, eu tô reforçando sempre. Tô fazendo vários vídeos aqui pro YouTube. Então quem gosta, quem conhece alguém que gosta, indica aí. E vamos junto nessa. Muito obrigado. Beijos. Nossa, eu não tava conseguindo focar na tela de tão perto que tá do meu rosto. O que que você quer? E aí E aí E aí E aí E aí